O Shop TV sempre com ótimas ofertas, sempre com ótimas novidades pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. E o recado dessa semana é pra você que tá se preparando para pegar a estrada. É pra você que vai viajar, sair de férias e precisa trocar o pneu do seu carro, fazer aquele alinhamento, aquele balanceamento e tá esperando aquela promoção, o momento é agora, a hora é essa. Venha para a Fiat Giraldo, porque aqui tem promoção especial da troca do seu pneu, não é mesmo, Fabiano? Justamente, pneu multimarcas, não perca essa promoção, aro 14 da marca Pirelli, a partir de R$ 179,00, aro 13 a partir de R$ 150,00 e toda a gama de pneus pra caminhonete e pra SUVs com 30% de desconto. Parcelamos em até 4 vezes no cartões e estamos também com promoção espetacular em jogo de rodas Liga Leves Esportiva, aro 14 a partir de R$ 1.050,00. Portanto, não perca tempo, a hora é essa, o momento é agora. Quer fazer o alinhamento e o balanceamento do seu carro, aqui também eles fazem, tá bom? Então aproveite essa oferta, essa promoção aqui na Fiat Giraldo, na BR364, saída para Cuiabá, entrada aqui pela marginal, o telefone tá na sua tela, corra pra cá!